Vem me chamegar, morena linda Teu jeito forte me alucina Tua frequência vibra na retina O meu querer só sossega ao te beijar Morena linda, o meu querer só sossega ao te beijar Terra vermelha no sapato de dalina Que se foi bem na surdina ver o seu amor passar Um beijo doce que se eu fosse um passo lento Que se esbarra no intento da gente se adiantar Dia de festa, vai cantá-la na ribeira Pra depois andar na areia compondo o verso de céu Faz magia e encantaria, sonha até raiar o dia Quem ouviu falar diria desse seu jeito de amar Morena linda, o meu querer só sossega ao te beijar Morena linda, o meu querer só sossega ao te beijar Morena linda, o meu querer só sossega ao te beijar Dia de festa, vai cantá-la na ribeira Pra depois andar na areia compondo o verso de céu Faz magia e encantaria, sonha até raiar o dia Quem ouviu falar diria desse seu jeito de amar Dia de festa, vai cantá-la na ribeira Pra depois andar na areia compondo o verso de céu Faz magia e encantaria, sonha até raiar o dia Quem ouviu falar diria desse seu jeito de amar Morena linda, o meu querer só sossega ao te beijar Morena linda, o meu querer só sossega ao te beijar Morena linda, o meu querer só sossega ao te beijar だ